Bom, eu acho que a principal coisa que os profissionais de marketing precisam mudar imediatamente é o mindset. Acho que o mindset é importante para começar a pensar diferente, pensar mobile. Todos os anos nós temos uma tendência diferente. E todas elas, ela vai exigir que você tenha uma presença muito significativa no mobile. Então, seja uma tendência que vier de rede social, de botes ou de qualquer outra coisa, ter uma experiência, prover uma experiência mobile interessante, relevante para o seu ecossistema, para o seu usuário como um todo, ela se faz necessária. Com isso você vai ter uma melhor experiência do usuário, vai ter mais tráfego, vai conseguir entregar muito resultado para o seu cliente final. Então, uma sugestão é mudança de mindset e pensar que as próximas tendências aqui em diante, elas vão exigir que você tenha uma boa presença mobile. Caso contrário, você não vai conseguir usufruir tão bem disso aí. E aí, só para a última época, o mais importantíssimo foi debatido, porque essa conversa passa aqui na pergunta, né? Já nem lembro, né? Aí... Tchau.